Véi, você tá ligado na Guerra da Independência que é comemorada no 2 de Julho, né? Portugal era barrio nessa guerra, bem mais forte. O Brasil tinha que usar aquela velha malandragem, senão ia tornar um fumo pesado. Em uma das batalhas, os portugueses estavam com mais de 40 navios de guerra cercando o Salvador, prontos pra invadir, pai. Foi quando uma mulher chamada Maria Filipa juntou mais algumas amigas e foram trocar uma ideia com os portugueses que estavam ali engiando a esquadra. Aí chegaram lá e jogaram aquela velha sensualidade baiana, você tá ligado, né? Os portugues acharam que iam se dar bem, tiraram as roupas e quando pensaram que ia começar o ralo e rola, apareceu uma galera e deu uma surra de cansanção neles, men. Quem conhece cansanção sabe que arde como a zorra, bote aí nos comentários. As mulheres aproveitaram a confusão e botaram fogo nos mais de 40 navios portugueses, men, pra que elas tenham o poder de um inimigo. Se gostou do vídeo, segue a gente aí.